Muito obrigada, Presidente. Sr. Presidente, eu vou deixar de ler aqui os artigos e fazer a citação das leis que embasam a presente questão de ordem, porque já dirigi a mesa, protocolei a mesa a presente questão de ordem até para facilitar depois o despacho e a decisão de Vossa Excelência. Mas baseado na Constituição Federal, no Regimento Interno, Sr. Presidente, na Lei 1059, é que apresento a presente questão de ordem, que, aliás, temos apresentado em todas as fases deste processo de impeachment, que, como Vossa Excelência sabe, nós temos absoluta certeza que não é o impeachment, porque um processo conforma, entretanto, sem conteúdo. Essa questão de ordem, Sr. Presidente, ela dá mais extrema gravidade e a solicitação é para que este pedido de impeachment não continue prosperando e que seja remetido à Comissão de Constituição e Justiça para dar parecer sobre o que aqui levanta, Sr. Presidente. Essa denúncia contra a Sra. Presidenta Dilma, ela se refere a itens da prestação de contas, prestação de contas da Presidente Dilma Rousseff, prestação de contas do ano de 2015, prestação de contas, Presidente Lewandowski, que conforme a Constituição Federal, só quem tem capacidade, poder de julgar é o Congresso Nacional. Não é nem o Senado e nem a Câmara separadamente, é o Congresso Nacional, portanto, deputados e senadores juntos, a partir de um critério, um rito, também perfeitamente estabelecido pela Constituição Federal. Veja, Vossa Excelência, essa é a lei maior do país. E o fato, Presidente Lewandowski, o fato é que, até agora, as contas de 2015 não foram apreciadas sequer definitivamente pelo Tribunal de Contas da União, portanto, não tem nenhum parecer prévio e, muito menos, foram julgadas pelo Congresso Nacional. Portanto, entendemos que a supressão, a supressão de instâncias no processo de apuração de eventual cometimento de crime de responsabilidade da Sra. Presidenta, assim como a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional. Então, Sr. Presidente, baseado nisso, eu quero aqui levantar alguns fatos novos, porque há muito tempo, não só a defesa, mas nós todos temos levantado esta preliminar, que infelizmente tem sido indeferida. Mas agora eu quero me socorrer à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. No dia 10, agora de agosto, o Supremo Tribunal Federal foi questionado através de um recurso extraordinário, aliás, mais de um recurso extraordinário, na seguinte linha. Perguntou este recurso ao Supremo Tribunal Federal qual seria o órgão competente, se a Câmara dos Vereadores ou os Tribunais de Contas, para julgar contas dos prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas geraria ineligibilidade do prefeito em caso de omissão do Poder Legislativo. E qual foi a decisão por maioria? Aliás, um julgamento que prevaleceu a divergência levantada por V. Exª de forma perfeita, correta, tanto que vencedora Presidente Lewandowski. A decisão foi de que, por força da Constituição, são os vereadores que detêm o direito e o poder de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal, na medida que representam os cidadãos. A mesma coisa se aplica aos governadores e à Presidenta da República. A mesma coisa. E veja, V. Exª, nós aqui estamos a condenar, prestes a condenar, porque essa é uma decisão, tanto que eles mesmos dizem, não é técnica, é pelo conjunto da obra, a condenar uma Presidente alegando crimes de responsabilidade em julgamento de aspecto das contas, Presidente. Então não dá para seguirmos com esse processo. E se amanhã, pergunto de V. Exª, se amanhã o Congresso Nacional, aliás, o parecer do senador Assir Gurgax, das contas de 2014, é pela aprovação. Vale mais o parecer prévio do Tribunal de Contas ou vale o parecer do Congresso Nacional? Então, Presidente, e se amanhã a Presidenta for inocentada, o mandato será devolvido a ela? Eu pergunto aos senhores. E não vem o senhor dizer que esse é um crime isolado que não tem nada a ver com prestação de contas. Tem. Tudo. Tenho aqui uma resposta a um requerimento do Tribunal de Contas da União. E eu pedi à Presidente, se V. Exª me permite, 30 segundos eu concluo. Eu tenho aqui, Sr. Presidente, uma resposta de um requerimento da Comissão Especial de Impeachment. Muito obrigada. Muito obrigada. É do Tribunal de Contas da União, que foi respondido pela Procuradora-Geral em exercício, doutora Cristina Machado Costa e Silva, em que ela fala taxativamente, falando da atuação do membro do Ministério Público de Contas, dizendo que essas questões, essas possíveis irregularidades foram consideradas tão sérias que vieram somar a análise da prestação de contas. Então, não há como fugir. O que nós estamos aqui discutindo e julgando é a Presidente por atos da sua prestação de contas. E nós não podemos, Sr. Presidente, por mais longo, por mais correto que esteja o rito, não podemos substituir o dever constitucional e somente deste Congresso Nacional e não Senado Federal ou Câmara separadamente. Então, é essa a questão de ordem. Obrigada.